E o moleque sentou, subiu, deu dois Aí depois ele voltou, mas porra Carol E aí 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 Eu estava pensando, se eu era assim, e eu era assim... Mas ele estava um minuto atrás da frente. Um minuto atrás da frente... Ele estava tipo... A hora de fazer o sol era da cabeça. Eu não sei o que é isso. Eu me lembro de fazer com a cabeça, eu não sei se você não me engano. Eu pensei que eu tinha um minuto. Eu pensei que ia ser um minuto atrás da frente. Mas, eu não sei. Ele está. O que é isso? . . . . . . . . O que é isso? 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 O que é isso?